Estou aqui, olha, na guarda dos policiais, a gente está vendo uma enorme quantidade de drogas. Eles conseguiram pegar droga avaliada em 5 milhões de reais. É uma operação que foi montada no combate ao tráfico internacional na região noroeste, em Montes Claros de Goiás. Foram 235 peças de cocaína. Teve um detido nessa história toda. O motorista do caminhão, ele saiu da Bolívia. Ele disse que ia só fazer a entrega desse material, né? Sabia que era droga, esse detalhe ele sabia, que ia deixar lá em Itaberaí. Mas seguiria caminho, não falou quanto que ele receberia. E o pessoal aqui do 42º Batalhão da Polícia Militar fez toda essa operação. Eles receberam informações e foram nessa cola aí no tráfico, no combate ao tráfico internacional. Boa noite, Tenente Salles. Vocês do 42º fizeram uma grande operação. Eram informações precisas de que nesse veículo, nesse caminhão, tinha essa droga escondida? Já vocês sabiam ou suspeitaram na hora da primeira abordagem? Boa noite. Boa noite. Essa é mais uma operação da Polícia Militar, em que o serviço de inteligência da Polícia Militar se mostra primordial. Após várias ações do serviço da Polícia Militar, conseguimos chegar até esses indivíduos. Ele estava no caminhão, ele era o motorista do caminhão e ele foi abordado normalmente pelas equipes, né? No bloqueio policial na cidade de Montes Claros. E após a busca veicular, foi constatado um fundo falso no veículo. Foi necessário chamar o corpo de bombeiros para ajudar a Polícia Militar e só com um maquinário específico foi possível abrir esse fundo falso. Esse é mais um duro golpe nessas organizações criminosas. Haja vista que o valor dessa droga está avaliado em aproximadamente 5 milhões de reais. É um prejuízo gigantesco para o tráfico, 5 milhões de reais. Esse valor, quando vocês falam avaliado, é que essa droga seria revendida e daria esse montante para uma quadrilha que com certeza está por trás. Agora, esse caminhoneiro, ele não deu pistas de quem teria feito essa encomenda e como ele buscou, aonde, né? Não, geralmente essas facções criminosas, elas contratam essa pessoa, inclusive esse caminhoneiro, ele não tinha passagens pela polícia, ele não tinha antecedentes criminais. Contratam esse indivíduo para fazer justamente esse transporte, justamente para tentar desvencilhar a polícia, né? Que numa abordagem ele se passa por um cidadão comum que está transportando uma carga normal. Ou seja, aliciaram um trabalhador, que seria um caminhoneiro, que estava com a ficha limpa, mas que acabou cedendo talvez pelo valor que ele receberia. Ele não chegou a dizer quanto mesmo. Isso, ele não chegou a dizer o valor que ele receberia por esse transporte, mas pode ter certeza que é um valor alto. Justo, haja vista o valor da carga, né? É, realmente, Silvia, um detalhe assim que chama a atenção, né? É que a quantidade, não tem como, é muita droga escondida dentro desse caminhão. Os policiais aí, vocês tiveram denúncia anônima também ou foram informações que vocês conseguiram apurar? A população sempre ajuda, ainda mais uma grandiosidade dessa apreensão. Isso, a população sempre ajuda a polícia militar com denúncias anônimas, mas nesse caso foi o nosso serviço de informações, desculpa, o nosso serviço de inteligência que chegou até essas informações.